A baixa oferta de hortaliças e frutas no mercado atacadista foi o principal motivo da alta dos preços. Entre as hortaliças, a batata registrou maior aumento, com 18,49%. Já entre as frutas, o destaque é para a banana, que teve alta de 15,08% em setembro. A situação da produção no norte de Minas é um dos fatores determinantes para o aumento do preço da fruta. E essa diminuição da oferta foi causada por questões climáticas. Foi um período um pouco mais frio do que o usual para essa época do ano, um pouco mais frio do que em relação ao que era esperado. Com muita chuva nessa região sul do país, então a chuva dificulta bastante o amadurecimento dos frutos. Com esse retardo no amadurecimento dos frutos, a gente tem uma menor oferta que causou essa elevação de preços, principalmente nessas regiões. No centro-sul do país. Apesar de estar em um momento de alta, a expectativa é de que a chegada do verão ajude na normalização dos preços. Mas enquanto as bananas seguem mais caras, algumas estratégias podem ser usadas para aliviar o bolso. Quem é de casa sabe da gente separar as bananas individualmente, por aí vai, para evitar o máximo desperdício. Acho que é uma forma de você contribuir com a redução do desperdício e ainda assim economizar um pouco desse recurso que a gente gasta com banana. Porque a gente sabe, se não tiver cuidado, é comum o apodrecimento de várias bananas ao mesmo tempo. Então, o máximo que puder evitar o desperdício agora, acho que é uma boa medida para acontecer esse aumento do custo da banana em orçamento doméstico. Obrigado.